Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje aqui é mais uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos e dessa vez é pelo Léo Pérez, grande Léo Pérez, um forte abraço para você, Léo, obrigado pela participação, obrigado por estar junto conosco na construção do canal Silas Degrafe, você também pode participar, basta entrar aqui no canal Silas Degrafe, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimento, retratando aqui as empresas, passando a situação econômica e financeira das empresas para que você possa tomar decisões de forma mais consciente, mais segura na hora de fazer os seus investimentos. E naturalmente que quando a gente faz toda essa parte da história da empresa, porque a história da empresa é importantíssima até para a gente saber que empresa é essa, da onde ela vem, para onde ela vai, enfim, como que vem sendo feita a gestão dessa empresa, então a história nos conta muita coisa. Mas a análise econômica e financeira, ela é fundamental, fundamental para você saber como é que ela está financeiramente, de endividamento, de rentabilidade para saber se a empresa é boa, se não é boa, se a empresa vem melhorando, se vem piorando, enfim, tudo isso você vê através dos números. E na verdade, tem muita gente que quando fala assim, nossa, mas é muito complicado o balanço da empresa, não consigo entender, é muito simples, é muito simples. E se você quiser aprender um pouquinho como que é o balanço, o que que é o balanço, o que que ele quer nos contar e também as principais ferramentas da análise de balanços, venha conosco no dia 11 de março, estaremos realizando um curso sobre análise de balanços voltadas para investimento. Então, vou passar para vocês tudo como que funciona esse processo de interpretação das demonstrações contábeis, para você, através dos números, conseguir entender como que está a situação da empresa. E você vai ver que é muito simples. É tão simples que basta você me mandar aqui, nesse WhatsApp, aqui, manda lá sua mensagem, eu te passo lá todas as informações e o custo desse curso, ou investimento, é de apenas 20 reais. Apenas 20 reais, né? Então, venha junto conosco aí no dia 11 de março. Então, espero vocês, vai ser um prazer ter vocês junto conosco. Mas, vamos então falar hoje sobre a empresa indicada lá pelo Léo Pérez, que é a Telefônica Brasil S.A. A Telefônica Brasil S.A., que na verdade é a Vivo, né? Então, a Vivo aí da telefonia, da internet, de TV, a cabo, a cabo não, de TV, né? Da Vivo, então tudo isso aí você vai conhecer hoje como que começou toda essa história. Na verdade, a Telefônica, ela é uma empresa lá da Espanha, criada lá no ano de 1924, lá na Espanha. Aí ela vem para o Brasil na década de 90. Por quê? Porque durante a década de 90, nós estávamos passando por aquela transição da privatização do sistema de telecomunicações aqui no Brasil. Porque até então, a telecomunicação era toda feita por empresas estatais, né? E aí, no caso aqui do estado de São Paulo, era a Telespe, né? Então, o que que acontece? A Telefônica vem, participa da privatização e adquire a Telespe, né? A Telespe, mais duas empresas de comunicação ali do interior de São Paulo. E aí já forma a Telefônica. Mas nesse primeiro momento, a Telefônica, ela trabalhava basicamente com telefonia fixa e também com banda larga. Ainda não operava no celular, né? E aí, daí, na sequência, a Telefônica dela vai crescendo, chega no ano de 2007. Aí, ela compra 49% da TVA. A TVA era uma TV a cabo, que era da Editora Abril. Então, ela passa a ter também a TV, só que a cabo na época, né? Já no ano de 2010, aí ela adquire a totalidade do controle, né? Da Vivo. Por quê? Porque a Vivo pertencia, era uma empresa criada em participação da Telefônica com a Portugal Telecom. E aí, o que acontece? Aí, a Telefônica compra a parte da Portugal Telecom e passa a ficar com a Vivo. E, na sequência, passa a usar toda a marca Vivo. Então, tudo que a Telefônica passou a fazer desde então, desde o ano de 2011, passou a ser feito com a marca Vivo. Já no ano de 2015, adquire daí uma empresa que cresceu bastante no Paraná, que era a GVT, Global Village Telecom. Aí, passou também a controlar a GVT e a GVT passou a ser também Vivo. E já no ano de 2017, adquire também a Terra, a Terra de informações, que você vai ver lá o site Terra.com, também de internet. Enfim, adquire também a Terra. E hoje, a Telefônica e a Vivo são uma das maiores empresas de telefonia, de internet aqui do Brasil. Mas, para que a gente possa saber como é que está a situação da Telefônica, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e de setembro de 2021. Porque, até esse presente momento, não saiu ainda o balanço do mês de dezembro. Então, vamos com as informações até o mês de setembro. Portanto, vamos aos números. Então, vamos conhecer a Telefônica Brasil S.A. através dos seus números e números gigantes aqui. Então, trouxe para vocês 2018, 2019 e 2020. E, como eu já havia mencionado, apenas o terceiro trimestre de 2021. Haja visto ainda não ter saído as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021. Então, vamos com as informações mais recentes apresentadas pela Telefônica. No ano de 2018, a Telefônica é uma empresa de 102 bilhões de reais. E aí, naturalmente, que ela tem aqui um intangível, que é um valor bastante significativo, 42 bilhões de reais, que é justamente ágil, software, marca, relacionamento com clientes e tudo mais. Então, que formam os bens de natureza incorpórea, que não existem fisicamente, porém tem um valor de mercado bastante significativo. E o imobilizado, por quê? Porque toda a parte de instalações da Telefônica, da Vivo, então também demandam um investimento significativo, 34 bilhões. E aí, sobra aqui para o capital de giro, 18 bilhões de reais. A empresa fecha 2018 com 3 bilhões e 300 milhões de reais em caixa, caixa, banco, aplicação, 8 bilhões e 304 em contas a receber. E os estoques aqui, mais para o uso da empresa, mais para a manutenção da empresa. No ano de 2020, lá vai para 108 bilhões de reais, mantém aqui praticamente estável o seu intangível, aumenta aqui as suas imobilizações, seus investimentos em toda a infraestrutura para poder prestar o seu serviço. E no ano de 2019, fecha aqui com capital de giro de 18 bilhões e 644 milhões, o que pode se considerar um valor estável em relação ao ano passado, assim como o caixa também fechou em 3 bilhões e 393 milhões, um valor estável. 8 bilhões e 719 milhões em contas a receber. E no ano de 2020, mantém os 108 bilhões de ativo, 40 bilhões de intangível, 44 bilhões de imobilizado, e o capital de giro 19 bilhões de reais, sendo que agora o volume de dinheiro em caixa aumenta para 5 bilhões e 762, e o contas a receber continua aqui trafegando em termos de 8 bilhões de reais. E no terceiro trimestre de 2021, a empresa aumenta um pouco o seu tamanho, vai para 113 bilhões de reais e o capital de giro aumenta agora para 23 bilhões. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, olha só, ela sai com 3 bi, 3 e 300, 5 e 700, agora 8 bilhões e 700 milhões de reais, é o que ela tem de dinheiro em caixa, banca e aplicação. 7 bilhões e 971 milhões em contas a receber. Então está aqui o comportamento do capital de giro da empresa e justamente toda a parte de investimentos que a empresa faz na sua própria atividade aqui, representados pelo imobilizado. Já no endividamento, nós olhamos aqui no passivo, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, 30 bilhões é a dívida da telefônica. Só que 30 bilhões, apesar do número ser assustador, ele só representa 30% de tudo que a empresa tem. Ela tem um patrimônio de 102 e deve 30 bi, então ela deve 30,2% daquilo que ela tem. No ano de 2019, a dívida vai para 37 bilhões, agora 34,9% é o peso da dívida. No ano de 2020, a dívida vai para 39 bilhões, agora vai para 36%, e no ano de 2021, a dívida agora vai para 43 bilhões, agora 38,7%. Então nós percebemos aqui um gradativo aumento do endividamento de 30 para 34, para 36, para 38,7%. Já em termos de resultados, a Vivo ou a Telefônica tiveram um faturamento de 43 bi em 2018, 44 bi em 2019. Em 2020, volta para os 43 bi. E para 2022, aliás, para 2021, até setembro acumula 32 bi de faturamento, o que nos projeta aqui um faturamento também na faixa de 43 bi, aproximadamente. Então, pode-se observar que o faturamento da Vivo, praticamente ele vem se mantendo estável, agora na faixa dos 43, 44 bi todo ano. E os resultados? 8,928 bilhões em 2018, 5 bilhões em 2019, 4,770 bilhões em 2020, e 3,601 bilhões até setembro, o que também projeta aqui um lucro total na faixa de 4,8 bilhões. Então vejam que a empresa não consegue mais aumentar o seu lucro. Então, ela que vinha trabalhando com lucro de 8, cai para 5, cai para 4,700, e praticamente esse ano vai permanecer estável também entre 4,700, 4,800. Já que estamos aqui com a DRE, vamos ver até o porquê, o que está acontecendo com os números da Vivo. O custo do serviço prestado, que era 48, sobe para 50, 52, sobe para 55%. Então, quer dizer, o custo do serviço prestado pela Vivo, pela Telefônica, ele vem em uma crescente aqui, a cada exercício ele vem crescendo. A despesa operacional, 29, 33, 32 e 28. Então, eles estão reduzindo a despesa operacional. Porém, os custos hoje são mais elevados do que eram no ano de 2018. Já que estamos com os números da Telefônica, vamos passar para vocês aqui, também como é que está a situação financeira da empresa. Trabalhando ali com a liquidez geral, que mede capacidade de pagamento em curto, mede longo prazo, que ela sai de 0,84 em 2018, 0,64 em 2019, 0,60 em 2020, e 0,66 em 2021. Se ela tivesse que pagar todas as suas dívidas, para cada R$ 1,00 de dívida, ela só teria R$ 0,66. Consequentemente, ela não teria poder, de capacidade de pagamento, de todas as suas dívidas. Claro que aqui temos que considerar que as dívidas são de longo prazo, e claro que temos que considerar que diante da característica da empresa, o seu faturamento, a sua receita é praticamente dentro do próprio mês. A liquidez corrente, R$ 1,07 no ano de 2018, R$ 1,05 em 2019, R$ 1,07 em 2020, e R$ 1,06 agora em 2021, praticamente em uma linha de estabilidade, para cada R$ 1,00 de dívida, que vai vencer no ano, ela dispõe de R$ 1,07. Paga, sobra um pouquinho ali, então com as suas contas extremamente equilibradas ali, sem folga no caixa, mas também sem faltar recursos no caixa no curto prazo. O endivinamento que a gente já viu ali, quando dá análise do balanço, trago para vocês aqui em gráficos, 30,2% em 2018, 34,9% em 2019, 36% em 2020, e 38,7% em 2021. Então, é um endividamento relativamente baixo, porém, é um endividamento que ele vem crescendo gradativamente a cada exercício. Em termos de resultados, a margem que a empresa operava, 20,5%, quer dizer, de tudo que ela faturava, sobrava limpo para ela, 20,50% em 2018, a partir do ano de 2019, passou a trabalhar com uma margem bem mais baixa, 11,3% em 2019, 11,1% em 2020, 11,1% em 2021. Então, quer dizer, a margem que a empresa opera, que é aquilo que sobra daquilo que ela fatura, é bem menor do que era no ano de 2018, se mantendo estável, até em função daquilo que eu havia explicado ali, do aumento dos custos, ao longo desse período. A rentabilidade do ativo, 8,7% em 2018, 4,6% em 2019, e 4,4% em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 4,4%. E a rentabilidade do PL, que remunera o acionista, que é o ganho do acionista, que já estava dentro da empresa, que já fazia parte do PL da empresa nesses respectivos anos, ele sai com 12,5% em 2018, cai para 7,1% em 2019, e mais um pequeno recuo para 6,9% em 2020. Então, em relação a todo investimento feito pelos acionistas, através dos lucros gerados pela empresa, eles tiveram um ganho no ano de 2020 de 6,9%. Naturalmente, não temos aqui os números de 2021, porque precisamos fechar o ano para ter o mesmo critério de análise. Trazendo também aqui, nesse outro quadro, o comportamento das ações, com os índices mais relacionados às ações da Vivo. Então, nós temos ali um valor patrimonial, quanto vale uma ação da Vivo? R$41,01. É o que vale em relação ao patrimônio que a empresa possui. Mas o valor de mercado, ele gira na faixa de R$49,75. A cotação é essa, agora, do último dia 18 de janeiro, quando dá a análise realizada aqui. Então, era a última cotação que nós tínhamos nessa data. R$49,75. Quer dizer, aquilo que vale R$41,01 é vendido por R$49,75. E aí, ele nos dá aquele outro indicador, preço dividido por valor patrimonial, que dá um número ali de 1,21. O que quer dizer isso em 1,21? Algo que vale 1 é vendido por 1,21. Portanto, é um ágio na venda das ações da Vivo de 21%. O lucro por ação, que é o lucro que a empresa apresenta agora, vem apresentando ao longo de 2021, R$2,90. Então, cada ação gerou um ganho de R$2,90. O que, traduzido em percentual, dá um índice de 5,83%, que seria a rentabilidade da ação, caso o investidor ou a investidora entre agora na empresa e a empresa mantenha o mesmo volume de lucro. Então, terá um ganho de 5,83%. Dividendos por ação, quanto que a Vivo distribuiu no ano de 2021? R$2,74. Então, quanto que veio para o bolso do investidor, da investidora, que tinha ações da Vivo? R$2,74 por ação. E aí, nós temos ali uma relação preço barra lucro, preço e lucro, PIL, de R$17,18, que vai mostrar quanto tempo o investidor ou a investidora levarão para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. R$17,18. Então, praticamente 17 anos é o tempo de retorno do investimento através dos lucros. E esse índice, ele é que vai nos dizer se uma ação é cara ou barata. Cara é quando demora muito para você ter o retorno. Barato, quando você tem o retorno em um prazo muito curto. Então, um índice de R$17,18, ele já nos mostra que a ação está um pouco cara ainda devido ao alto tempo de retorno que o acionista terá para ter de volta o investimento feito na empresa. Já que estamos falando do acionista, trago para vocês aqui também o comportamento das ações da Vivo. E aí eu trago aqui o TIC TVV T3 mostrando como a ação vem se comportando. Então, pegando lá desde o ano de 2017, início lá de 2017, as ações da Vivo eram comercializadas na época a R$37,50 aproximadamente. E começaram ali o ano de 2017, é claro que algumas oscilações, mas, enfim, na média girando ali em torno de R$37. No final de 2017, as ações dão uma disparada, chegam até R$45,00, não se sustentam, e aí retornam para R$41,20. Aí sobe novamente, volta lá para a faixa dos R$45,00, mas aí na sequência experimenta ali mais uma queda, volta para os R$38,00. A partir do ano de 2019, ela começa ali todo o processo de escalada, com algumas oscilações oscilações no meio do caminho, mas sempre com uma tendência de alta. Aí até que ela chega nos R$54,00, isso lá no começo de 2020. Então, uma ação da Vivo, R$54,00. Aí depois aí acaba caindo um pouco e fica trafegando ali, subindo até os R$52,00, mas aí começa ali no final de 2020, uma nova queda, volta para os R$43,00 cada ação. E aí ela vem se comportando ali com altos e baixos. Você veja que é um gráfico ali com várias oscilações. E aí chega até uma mínima ali de R$41,00 agora no ano de 2021. E aí depois ela sobe, pega lá R$53,00 de volta no final de 2021. E agora, no dia 18 de fevereiro, fecha cotado ali na faixa de R$49,75, enfim, entre R$49,50, R$49,80, trafegando mais ou menos dentro desse intervalo. Então está aí o comportamento da ação da Vivo, uma ação que mostra bastante oscilações na sua trajetória. Está aí então, mais uma empresa analisada. E essa é o Wanderson, Wanderson que sempre manda mensagem lá, mais uma empresa analisada. Está aí, Wanderson, mais uma empresa analisada. Então estamos aí com a Telefônica Brasil SA ou a Vivo, né? E agora você já conhece, você já sabe, mas qual que é o faturamento, qual que é o lucro que ela dá e tal. Então agora você já está por dentro da Vivo e já está por dentro também de como ela chegou até o presente momento, né? E aí é importante de tudo, como eu sempre digo, é você saber na hora de fazer o investimento, na hora de, ah, mas qual empresa que eu compro? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então é importante saber o seguinte, e a empresa é boa, ela está bem financeiramente, como é que está o endividamento, como é que está a lucratividade e a rentabilidade apresentada por essa empresa são pontos fundamentais. E aí naturalmente ela vai ter também os indicadores de ações para saber se ela é cara ou não, porque a empresa pode ser boa, mas no momento ela está muito cara, né? E aí então a gente vai avaliar o melhor momento, talvez de entrar ou se for o caso, o melhor momento de sair também de uma empresa. Então trazemos todas as informações para vocês. e com essas informações aí você já pode tomar suas decisões de forma muito consciente, de forma mais segura, não digo que a gente vai ter 100% de chance de acertar, mas com certeza a gente vai reduzir muito a chance de errar, né? Então com informação, com conhecimento, a gente toma decisões de forma mais consciente e de forma mais segura e com isso minimiza a possibilidade de erro, amplia a possibilidade de acerto e consequentemente a gente vai construindo o nosso patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, podermos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti